E o atacante Luíde, mais uma revelação aí da base do Palmeiras, fez seu primeiro gol na partida contra o Flamengo. Veja os principais lances do atacante durante a partida aí. De grandes valores, apresentando mais um moleque no melhor dos sentidos. E chegou... Para o Camisa 99 do Flamengo, a bola enfiada para o Luíde. O Palmeiras pode até conseguir um empate, conseguir coisa melhor no Maracanã, mas ele estava melhor. Para devolver para dentro da área, Rony, espalma Rossi! Ela vai entrando! O levantamento, o Rony na cabeçada, o Rossi para espalmar, o Luíde aproveita. Com o garoto Luíde! Tudo igual no Maracanã! Tudo igual no Maracanã! O Palmeiras conseguiu um empate! A espalmada para o lado do Rossi. Ela conhece toda a história da rivalidade, tudo o que representa... Com o premier da jogo! No primeiro tempo... O Palmeiras veio com o garoto Luíde, que aí está! Foi com o maracanã, entre os pagantes. Primeiro gol! Ali o Luíde, ganhou no corpo do Wesley. Essa são os momentos finais. Você ligado com a gente, com o homem a menos. Abertura no garoto Luíde. O toque na brecha para dentro. Queria saber o sentimento de um garoto que chegou aos 10 anos no Palmeiras, ver o Maracanã, um jogo entre duas equipes que vem conquistando títulos nos últimos anos, e marcar o primeiro gol como profissional justamente no Flamengo e Palmeiras. Queria saber, Luíde, o sentimento que passa pela tua cabeça. Primeiramente, queria agradecer a Deus pelo gol. É um sonho realizado, cara. Desde os 10 anos batalhando na base, é muito importante o trabalho que eles fazem lá, para quando a gente chegar aqui, a gente já está pronto. E... Queria mandar esse gol para o meu pai, que se não fosse ele, eu não estaria aqui. Ele é um guerreiro. E feliz ano dos pais, pai. Eu te amo. Como é que é o nome do seu pai? Alex. Amanhã ele vai postar um negócio no Insta, a história que a gente viveu, para me chegar aqui. Apresentasso para ele, hein? Ele merece. Julia.